Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo a nossa carteira pública para o canal. Hoje é o dia em que eu invisto 200 reais, galera. Estou utilizando aqui a plataforma do mercado Bitcoin, não quer dizer que você precisa utilizar essa plataforma, é só um meio que eu tenho de mostrar para vocês que não é difícil de investir em criptomoedas. Eu comecei o quadro porque tive um amigo que caiu na pirâmide financeira, e daí eu falei, vou fazer um vídeo no YouTube para tentar mostrar para as pessoas que elas podem investir em criptomoedas sem depender de terceiros, porque como eu já falei em outros vídeos e sempre vou repetir isso, investir em criptomoedas ainda é um investimento de alto risco no meu ponto de vista, porque ainda tem muita coisa para ser feita, tem umas regulamentações, então o mercado ainda é recente, então tem lá seus riscos, só que se você pegar o seu dinheiro e dar para outro investir por você, você dobra o seu risco, porque aí às vezes você não sabe se você está levando um calote, se você está entrando numa pirâmide financeira e essas coisas aí do mercado que a gente observa. Então é importante que você tome um certo conhecimento sobre o mercado e daí você faça os seus investimentos. Eu estou utilizando o mercado Bitcoin, mas tem vários tipos de corretoras de criptomoedas, eu achei o mercado Bitcoin uma forma mais didática de trazer os investimentos para vocês e explicar. Eu utilizo muito a Binance, eu gosto da Binance, mas tem outras corretoras aí como a Novadax, a Coinbase, aí vocês escolhem, fica a critério do cliente, aqui a pessoa tem mais afinidade. Eu utilizo o mercado Bitcoin, vou mostrar aqui como é que estão os nossos rendimentos. Como é um quadro novo no canal, eu estou investindo R$200 por mês, até todo final do mês, porque eu acredito que seja um dinheiro razoavelmente que dá para a maioria das pessoas conseguirem juntar durante um mês. Não é um dinheiro exorbitante e apesar das condições que a gente anda vivendo aí de pandemia, preço alto das coisas, carne, arroz, não é fácil a pessoa conseguir juntar nem R$100, tem muita gente aí que não consegue juntar dinheiro, porque as dívidas não param, agora os lockdowns, as pessoas não conseguem trabalhar. Então, eu coloquei R$200 porque eu considerei um preço, um valor mais ou menos razoável, que dá para a pessoa talvez conseguir. Mas se você não tem condições de juntar R$200 por mês, você pode fazer seus investimentos também com R$50, com R$100. O importante é começar a investir. Se você acha o mercado de criptomoedas arriscado, faça seus investimentos no mercado de ações, que é um mercado mais consolidado, só que o rendimento, pela minha experiência, o rendimento do mercado de ações é menor do que do mercado de criptomoedas. Mas é um mercado mais seguro. Então, eu investi R$400, investi R$200 em janeiro, investi R$200 em fevereiro, e agora estou investindo R$200 em março. Estou investindo R$600 e estou com um patrimônio de R$1.618, sendo que R$362 em criptomoedas, R$1.000, aproximadamente R$1.000 em tokens, e os R$200 de caixa que eu acabei de depositar. Hoje não é um bom dia, gente, para investir no mercado de criptomoedas. Eu estou investindo porque é um quadro que eu vou trazer toda sexta-feira, independente do mercado estando em alta ou não. Então, esses R$200 foi presente da minha noiva de aniversário. Agradeço a ela, ela vendo o meu esforço aqui de gravar vídeo para vocês. Ela falou assim, não, não, eu tomei lockdown, não tem como sair para lugar nenhum. Ela fez uma cestinha e deixou lá R$200 para mim. Falei assim, estamos aqui para te ajudar nos seus investimentos. Eu cheguei com uma forma de incentivo de eu continuar gravando o vídeo. Gostei muito, agradeci a ela pelo incentivo. E voltando aí, hoje não é um bom dia para investir no mercado de criptomoedas, sendo que a semana inteira o mercado passou corrigindo e hoje já está subindo um pouco. Então, o ideal seria ter investido em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira ou quinta-feira. Hoje o mercado já está subindo, mas eu vou investir hoje porque é um quadro que eu vou trazer toda sexta-feira. Hoje é o dia dos investimentos, nas outras sextas-feiras eu trago o acompanhamento. E aqui estão as nossas criptomoedas que eu invisto. A Tiles, o Litecoin, o crédito de carbono e o XRP. Vamos ver aqui. O Litecoin eu investi R$100, está me dando um lucro de R$41,92, aproximadamente 40%. O XRP eu investi R$100, está me dando um lucro de R$120,11, aproximadamente 120%. A Tiles, eu investi R$100, está me dando um lucro de R$870, aproximadamente 870%. E o crédito de carbono, eu investi R$100, está me dando um prejuízo de aproximadamente R$14. Então, 14% de prejuízo no crédito de carbono. É uma teoria que eu trago do mercado de ações, é diversificar os meus investimentos. Como eu invisto R$200, eu diversifiquei em 4 ativos. O XRP, o Litecoin, a Tiles e o crédito de carbono. Estou aqui com 330 Tiles, 0.13 Litecoin, 0.98 o crédito de carbono e o Real Digital quase lançando. E tem notícias sobre o Real Digital no grupo, galera. E tem o 69XRP hoje e estou com R$200 em caixa. Então, tiro os R$200, estou com R$1.400 de investimento em R$400. Aproximada, um pouco mais de 200% de lucro a minha carteira está dando agora. Em praticamente dois meses, gente. Praticamente dois meses, estou com mais de 200% de lucro, de rendimento. Então, agora eu vou comprar R$200 de criptoativos. Já falei em outros vídeos quais seriam os tokens. Um deles é a Tiles. Vamos lá, comprar, parneio de negócio. Vamos comprar aqui, né? Comprar e vender. Vamos lá, direto. Vou comprar R$100 de Tiles e R$100 de XRP. Vai dar aproximadamente 33 Tiles. Comprar agora. Confirmar compra. E o próximo token será o XRP. Cadê o XRP? Não está aqui. Deixa eu voltar no mercado do Bitcoin. O site está um pouquinho lento hoje. XRP, vamos ver aqui. Então, o próximo token, comprar R$100 de XRP. É o que sobrou. Sobrou de saldo aqui. R$100, vai dar R$31 de XRP. Aproximadamente, aí, comprar. Então, é isso, galera. Hoje eu investi meus R$200 e vamos fazer o acompanhamento. Lembrando, gente. Tudo que eu faço aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Não me copie. Não preciso utilizar o mercado do Bitcoin. Pode utilizar qualquer outra corretora. Tem vários tokens importantes aí, bons no mercado. O mercado do Bitcoin tem uma quantidade restrita de tokens. Ele costuma pegar os tokens mais estáveis. Vamos falar assim, mais estáveis do mercado. E agora parece que você irá lançar mais nove tokens na plataforma. A nova DAX tem mais criptomoedas. E a Binance nem se fala. A Binance é a maior criptomoeda do mundo. Então, na TILES, que anda subindo em 11,24% agora. Eu estou com 364 TILES e o XRP eu estava com 69, agora eu estou com 100 XRP. Então, galera, esse é o investimento que eu faço na carteira pública. Espero que vocês gostem desse quadro. Lembre-se, não dê seu dinheiro para ninguém fazer os investimentos por você. Pesquise sobre o mercado, pesquise os tokens, pesquise os fundamentos da plataforma, do projeto. Vê se você sente segurança em investir e daí você faz seus investimentos. Não é porque eu estou falando que eu invisto em XRP e TILES que você também deve investir. Faça suas próprias pesquisas, procure conhecer o mercado, acompanhar o mercado. Não dê seu dinheiro para ninguém investir por você, nem para prima, nem para pai, nem para irmão. Faça você mesmo seus investimentos, assuma as responsabilidades e os riscos. Então, espero que vocês tenham gostado desse quadro. Um abraço e até a próxima.